O mecânico explica como funciona o sistema de segurança que está presente nos tanques dos veículos. Eles contêm no tanque um dispositivo de segurança que é para limitar o condutor a abastecer só até o limite que a fábrica predispõe para o tanque para evitar que o combustível vai para outros lugares que não seja determinada a função dele. Quando chega no limite da capacidade, a bomba dispara para evitar vazamento de combustível. Motorista e frentista devem respeitar essa determinação. Quando o motorista coloca o combustível acima do que o tanque é permitido, ele geralmente vai para a linha do canister, que é uma linha para liberar os gases nocivos que tem dentro do tanque. E aí, geralmente, ele sente um cheiro de odor, de combustível forte dentro do veículo. Até em casos que o combustível retorna pelo bocal de abastecimento. Alguns motoristas mantêm alguns hábitos que podem ser considerados vícios. Um deles é chegar no posto para abastecer o veículo e manter o motor funcionando normalmente. O recomendado é desligar o motor, não para evitar riscos de explosão ou a segurança de quem está no posto, mas sim um risco de grande prejuízo financeiro para o bolso do motorista. E isso pode comprometer e danificar o filtro de combustível, que vai comprometer todo o funcionamento do motor. Substituir o equipamento vai custar a partir de 400 reais, dependendo do modelo do carro. De acordo com este mecânico, automóveis fabricados até a década de 80 não vinham com esse dispositivo e por isso, naquela época, era comum ver carros com rastro de combustível abaixo da abertura do tanque. Além disso, incêndios também eram mais frequentes. Nesta terça-feira, por pouco não houve uma tragédia quando uma Kombi pegou fogo em um posto na Camboa.